Bom, vamos lá agora para a nossa redação, porque como diariamente a gente está mantendo aqui esse compromisso, né, Israel? De trazer o boletim olímpico que está bombando o Brasil, competição atrás de competição. Você não está dormindo há mais de uma semana, que eu sei, mas pelo menos está conseguindo manter o povo bem informado, né, meu irmão? É isso aí, meu jovem. Madrugada adentro, a maratona começa às 10 da noite, só termina às 5 da manhã, viu? Tá demais. E aí, quando você pensa que a madrugada vai ser tranquila, normal, vem o judô brasileiro para tirar o fôlego. Ó, lá na decisão do skate, você já tinha alertado, eu achei que era coisa do esporte, depois no surf com o Gabriel Medina. É, meus amigos, e nessa madrugada, Maria Portela. Foi um absurdo o que os juízes das Olimpíadas fizeram com essa menina. Uma derrota, assim, e o acúmulo de punições nas oitavas de final da categoria de 70 quilos. Portela havia estreado bem com um rápido Ipom, aos 28 segundos, contra a afegã Nigara Sahem. Nas oitavas de final, porém, disputou uma batalha de quase 15 minutos contra a russa Madina Tamazova. Após terminar quatro minutos dos regulamentares, sem pontuações, as duas foram empatadas e foram para a prorrogação, né? Para o ponto de ouro, que durou quase 11 minutos. Poderia ter terminado no terceiro minuto, quando a Maria projetou aí a russa, que tocou os ombros no solo. Foi nessa imagem aqui. E aí, os árbitros, ó, ficaram quietos. Terminou o jogo, o pessoal chamou o VAR, né, os juízes de vídeo. E mesmo assim, os juízes permaneceram quietos, tirando aí o direito da brasileira ter feito aí, continuar na competição. E isso porque os especialistas em judô disseram que esse golpe foi um azare, né? Que é o, não é o, quase o Ipom, era ponto da brasileira. Ei, Rude, tá difícil, viu, meu amigo? Depois que você é picado ali pela controvérsia desses juízes, que estão, ó, passando a mão. Aí, meu amigo, só para encerrar, Ju, ó, acabou há poucos. A seleção de vôlei perdeu para a seleção da Rússia, que está jogando com a bandeira das Olimpíadas, por conta que a Rússia foi expulsa, né? Mas perderam de 3-7 a 0. Mas calma, que ainda a gente segue vivo nas Olimpíadas. Não, e detalhe, né, a gente estava comentando aí, aqui na redação, que foi quase que uma final antecipada, né, esse jogo. É, é o jogo de final. Tanto que o Brasil é o campeão mundial e a pedra no sapato, no tênis, é os russos. Foi um jogão paulada do início ao fim, mas perdemos, mas enfim, faz parte do esporte. Calma, a gente continua vivo na competição. Valeu, abraço. Um abraço para você, valeu. É, meu povo, é a Olimpíada movimentando o mundo e, obviamente, que a gente traz todas as informações também aqui no seu TVC agora.